A Bahia lidera o mercado de motocicletas na região Nordeste, que é a segunda do país, confiram! Estratégica para o setor de duas rodas, a região Nordeste é o segundo maior mercado das motocicletas produzidas nacionalmente no Polo Industrial de Manaus. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Sabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, Abraciclo, no primeiro bimestre foram licenciadas 49.975 motocicletas na região, o que corresponde a um crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2021, 43.928 unidades e a 30,5% do total emplacado no país. Com mais de 6,6 milhões de pessoas com habilitação na categoria A, o Nordeste apresenta a proporção de uma motocicleta para cada sete habitantes, a mesma média brasileira. Isso demonstra o potencial de crescimento da região. A demanda por motocicletas cresceu muito nos últimos anos por ser um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção, além de fonte de renda para boa parte da população. Mais recentemente, a constante alta nos preços dos combustíveis também tem levado muitos consumidores a optarem pela motocicleta no dia a dia. E segundo a Abraciclo, a perspectiva é de que o setor de duas rodas no Nordeste avance ainda mais ao longo de 2022. Outro ponto importante é a maior disponibilidade de crédito. A chegada dos bancos digitais gerou maior concorrência no mercado financeiro e a oferta de linhas de crédito para o consumidor. No ano passado, por exemplo, o total de licenciamento nos nove estados foi de 309.486 unidades, o que corresponde a uma alta de 9,3% na comparação com 2020, com 283.266 motocicletas. Com 10.642 motocicletas e 21,3% de participação no mercado, a Bahia foi o estado que mais emplacou motocicletas no primeiro bimestre. Em segundo lugar, ficou Pernambuco, 8.964 unidades e 17,9% dos licenciamentos. Seguido bem perto pelo Ceará, 8.633 unidades e 17,3%. Em termos percentuais, o Maranhão foi o estado que mais registrou o maior crescimento. De janeiro a fevereiro deste ano, foram emplacadas 6.953 motocicletas, alta de 22,2% na comparação com o mesmo período de 2021, 5.691 unidades. De acordo com o levantamento da AbraCiclo, as três categorias mais emplacadas na região foram a Street, 26.646 motocicletas e 53,3% de participação no mercado, Trail, 11.162 unidades e 22,3% e Motoneta, 7.542 motocicletas e 15,1%. Já no ranking por motorização, a liderança é das motocicletas de baixa cilindrada, até 160 cilindradas, com 44.517 unidades e 89,1% do mercado. Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 9,7% dos negócios, com 4.846 unidades. Já os emplacamentos com motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 612 unidades, o que corresponde a 1,2% do mercado. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus fecharam o primeiro bimestre, com a produção de 190.589 unidades. Segundo o levantamento da AbraCiclo, o volume é 70,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. 111.645 motocicletas, a marca de 190.000 unidades, havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020, antes da primeira onda de Covid-19 no país, quando foram produzidas 194.734 motocicletas. Em fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem, o melhor resultado para o mês desde 2015. Naquele ano, foram produzidas 110.823 unidades. Ainda de acordo com dados da associação, o desempenho do setor foi 28,1%, superior ao registrado, em janeiro e 84,5%, maior na comparação com o mesmo mês do ano passado.